Ninguém mais vai me dar uma rasteira sem ter outra de volta. Tobias vai me pagar. Cara, esse joguinho é sujo. Tobias está na mira de Mademoiselle, mas seus planos também são perigosos. Pra gente roubar dinheiro da agência, ok. Faz parte dos negócios, mas assassinato. Barra pesada demais. Ô Leandro, não vai ser o primeiro que você se envolve. Amor Sem Igual